Não dá pra fazer sentido Se era pra ser 9 horas Ai, aquela música não sai da minha cabeça Eu aqui colocando os produtos pra minha live de vendas na minha cabeça Eu vou... Que ódio Mas não era nem essa música que a Julia Barquini Não sei como fala o nome dela, ela tava dançando, era uma outra É aquela Pega, pega com os moleque Essa é a música que ela tava dançando Aí no meio da dança ela até parou, assim, tipo Ai, ela voltou a dançar Eu me identifiquei muito Essa conta não bateu não O quê? Deu dormir 7 horas e meia e pra mulher ser recomendada 9 horas? Não mesmo Eu acho que o certo é deixar o corpo decidir quando que acordar Ah Se eu acordar antes do despertador, sim Agora se for pra me acordar depois, daí já não, né? Mas daí pega logo 20 horas de sono, então Sabe o que eu acho que eu tenho que fazer? A próxima vez que eu acordar É que, tipo, eu acordo e olho o horário porque vai que eu tô muito atrasada Agora, tipo assim, se eu acordar, gente, antes de ontem eu acordei 7 horas da manhã Era muito cedo Se eu acordar, tipo, 7 horas da manhã É muito cedo, entendeu? Eu vou passar o dia inteiro com sono E eu não posso dormir de tarde toda vez que eu durmo Vanusa Eu tô falando outra coisa, calma lá, amor Vanusa foi mal grossa agora, né? Mas calma, respira Eu vou responder Deixa eu concluir minhas frases aqui Mas, mano Eu, se eu durmo de tarde Eu acordo com a cabeça latejando de dor de cabeça Muito, muito, muito Eu não sei o que acontece Eu acordo com muita dor de cabeça Toda vez que eu durmo de tarde Não é, tipo, nem de desandar o sono da noite, sabe? Não é nem isso É porque eu durmo demais Pior que não, cara Eu boto despertador pra dormir de tarde Eu já fiz isso várias vezes Tipo, na época da faculdade Que eu tinha que acordar 5 horas da manhã Às vezes eu dormia de tarde um pouquinho Tipo, uma hora no máximo Porque falam que é, né? Entre meia hora e uma hora Se eu não me engano Às vezes eu colocava despertador meia horinha E eu acordava com dor de cabeça Véi, mas dormir de dia é muito estranho mesmo Mas sabe o que é pior? Se eu fosse pra faculdade E dormisse no meio da aula Eu acordava assim, ó Reavigurada Dormir no meio da aula Eu nunca fiquei com dor de cabeça Por que que de tarde eu fico? Vai ver, eu não posso dormir de tarde mesmo, galera Eu só posso dormir de manhã Não consigo cochilar Se eu fechar o olho eu dormo profundo Então, minha Mas daí tem que pôr despertador É por isso que falam Que tipo, você tem que dormir até uma hora Porque depois dessa primeira hora Acho que até 45 minutos, na verdade Porque depois desses 45 minutos Aí você dorme profundo Aí fica ruim de acordar Por isso tem que pôr despertador Mas se fosse isso, tá bom É que tipo assim, gente Eu fazer live na roxinha Eu faço de noite, né Eu faço tipo até meia-noite Até meia-noite não Até umas 11 horas, mais ou menos Então também não dá pra eu dormir cedo Ai, não sei o que fazer, entendeu Mas sabe o que é pior? Esses dias Faz uns 4 dias eu tô acordando com a olheira E não é normal acordar com a olheira Tipo, roxo aqui, sabe E daí eu tô tipo assim Mano, o que tá acontecendo? Por quê? Nossa, tá saindo minha voz Todo esse tempo tava saindo minha voz Na live de vindas Puta Todo esse tempo, tipo Acho que 15 minutos Socorro, Deus Peraí, que eu nem coloquei os produtos Que fica em Em evidência